Música Olá, começando agora mais um programa CineMundi, o programa aqui na TVMundi que fala do maravilhoso mundo do cinema. E falando em cinema, você já parou para pensar na segurança dos atores quando eles fazem um perigoso filme de ação? E no trabalho dos profissionais que pensam em cada um dos detalhes dos chamados objetos de cena? Você já prestou atenção nisso? Pois então fique ligado, porque hoje, aqui no CineMundi, você vai conhecer muito mais sobre essas pessoas tão importantes que trabalham atrás das câmeras. E mais, os 100 anos da Universal Pictures e uma matéria especial sobre os 50 anos da saga James Bond. Tudo isso, já já, depois do intervalo. E mais, os 100 anos da Universal Pictures e uma matéria especial sobre os 50 anos da Universal Pictures e uma matéria especial sobre os 50 anos da Universal Pictures. E mais, os 100 anos da Universal Pictures e uma matéria especial sobre os 50 anos da Universal Pictures.